30 anos depois do começo do Manny, a gente tem muitas histórias para contar, a gente mudou muita coisa, a gente criou muita coisa, em particular, a gente criou muita esperança. Lembrando que a gente está no terceiro dia de Hack'n Play e amanhã tem muito mais, não percam, está maravilhoso aqui, muita coisa para a gente fazer, muita gente legal com quem trocar, então venha se embora. Eu me deparei com um universo muito instigante de atitudes, de projetos bem sucedidos, inovadores. Obrigado.